Cheguei minha gente Cheguei Dessa vez deu tudo certo, graças a Deus Agora eu vou subir pra separar a roupinha dos meninos Porque quarto eles tem foto E também ver minha roupa de amanhã Que amanhã eu vou ficar o dia todo fora Temos três médicos E depois vamos sair pra jantar O Álvaro já deu uma boa melhorada A Ayla também tá meio começando a melhorar E o Antônio que foi o primeiro Ainda tá meio ruimzinho Mas já já ele vai tá bom, se Deus quiser Onde que é aquele brinco que eu tô com? Aquele brinco e aquele anel A joia é de família Era da minha bisa A avó que deu pra minha mãe Que eles acham que deu pro meu pai Meu pai deu pra minha mãe Uma coisa da Ayla Depois da filha da Ayla E assim por diante